Então o que é que sucede? Ai, entraste acima-te? Credo! Mas diz isto! Isto nem houve um miminho, um tanto bem, um bom dia, com horror! Desculpa! Pronto, André, tu precisas-te acalmar! Nunca está presente, quando está? É isto! Acho que tens de repensar aqui as tuas decisões e as tuas atitudes. Eu vou ali para o canto. Virado para a parede chorar um bocadinho. Achei rude! Olá! Olá, minhas panquecas com Nutella! Daquelas que fazem com que o nosso colesterol bata palminhas, precisamente. É o que tu estavas a fazer. Mas é muito bom, é uma desgraça, mas é bom. É muito bom. Olhas, estão bem? Não precisa responder, não precisa. É uma pergunta. Posso perguntar se estás bem? É uma pergunta retórica, não tenho o mínimo interesse nas vossas vidas. Mentira, estou a brincar. Não estou. Não estou a nada. Fica no ar, fica no ar. Vamos assim aos temas mais calientes, mais arrepi-pipi da semana. Vou ler. Vamos. Vamos começar com o Aguiar Branco, que ainda não fez dois meses como Presidente da Assembleia da República e já conseguiu meter-se em chatices. Para isto, a gente só está bem a aprontar, não é? O homem não descansa um bocadinho. É não ter amor ao posto de trabalho. E agora começou, já está a arranjar as chatices. O que é que a entidade patronal vai dizer? Ele gosta de ser assim nas bocas do mundo. Oh, valha-me Deus. Pronto, isto começou tudo com quem? André Ventura. Pois, claro, o André Ventura é aquele tipo, o aluno indisciplinado, não é? Todas as turmas têm um que está sempre a fazer. Está sempre a fazer bocaria. Está sempre a fazer a geneira. Está sempre a fazer a geneira. Achas que era aquele que no final dizia, professora, tínhamos trabalho de casa. Não, não é bem isso. Não, são os cromos. É exatamente o oposto. Ele está sempre a destabilizar. A falar. A fazer bolinhas de papel e a tirar o cabelo. Exatamente. É pronto. É isso. Tem essa vibe. Bom, então, mas o que é que sucedeu com a Guerra Branca? O que é que se passou? Sucedeu que André Ventura, falando sobre o aeroporto de Istambul, que foi construído em cinco anos. Portanto, ponham os olhos nisto, malta que vai fazer o dalkochete. Cinco anos. Dizia eu, André Ventura saiu-se com a seguinte frase. Vocês atentem que isto vale a pena. Os turcos não são conhecidos por serem os mais trabalhadores do mundo. Hum, não é? O doce cheiro, a xenofobia, logo pela fresca. Bom, claro está que a Assembleia da República é ainda abaixo, com esta afirmação, a grande maioria dos deputados a manifestarem o seu desagrado e, perante isto, o que fez Aguiar Branco? Nada. Não fez nada. Não saiu com um André, esteja caladinho, não diga disparates. Deixou só. Deixou ir, não é? Continuar. Perante isto, a líder parlamentar do PS, Alexandre Leitão, perguntou a Aguiar Branco, Então, mas e se determinada bancada disser que determinada raça ou etnia é mais preguiçosa, ou burra, ou menos digna, também pode? É uma pergunta. Só faltou dizer uma premia para um amigo, não é? Resposta da Aguiar Branco, e passo a citar, no meu entender, pode, a liberdade de expressão está constitucionalmente consagrada, não é uma liberdade sob ponderação do juízo de uma qualquer pessoa, faça em relação àquilo que no discurso político é dito, não haverá condicionamento na liberdade de expressão, a avaliação do discurso político que seja feito nesta casa será feito pelo povo em eleições, se se revê nas suas posições. É do género lavar as mãozinhas. Pronto. Os partidos continuaram a insistir no assunto, a Aguiar Branco foi contundente e respondeu o debate democrático é poder exprimir-se na opinião do Presidente, que é ele, deve ser assegurada a livre expressão de todos os senhores deputados, é esse o sentido, não tem a ver com aquilo que eu penso, eu não serei censor dos senhores deputados. Pronto. Tudo muito bonito, a Aguiar Branco basicamente não quis chatear-se, já de pau, ali entendam-se vocês, mas não se safou, porque Alexandra Leitão garante que vai levar a decisão de Aguiar Branco à Conferência de Líderes. Ora, Aguiar Branco não se ficou, porque é aquilo é o homem que não se fica, e rematou com, eu como Presidente da Assembleia da República estou na primeira linha na defesa da Constituição, não há dúvidas. O que entendo é que a mesa da Assembleia não é um Ministério Público, uma esquadra de polícia, muito menos um Tribunal Popular, e portanto, é este entendimento que eu tenho na defesa da liberdade de expressão. Ufa, canseira. Bom, olha, no meio disto tudo, a SOS Racismo já vai dizer que Aguiar Branco prestou um péssimo serviço à democracia, e que não tem condições para continuar no cargo. Pronto, lá está lá. Está lá há dois meses, já vai... Caiu o carmo e a trinta, velho. Bom, é que, pelo amor de Deus, dois meses no Estado já está assim. É que se eu não fui... Eu estou aqui há um ano e meio, não fui despedida, não é? Consegui essa proeza, como é... Bom, olhem, comentários nas redes, temos um... Ai, gosto de ser, esta é a minha parte favorita. Temos um ESP. E estão a defender quem? A maioria... Epá, temos de tudo. Mas eu acho que a maioria está do lado de... Está contra Aguiar Branco. Está contra Aguiar Branco. Temos, por exemplo, quem diga, não é de hoje que o Chega procura transformar a Assembleia numa tasca, mas passou a ter a conivência da segunda figura do Estado. Aguiar Branco ensandeceu. Eu gosto muito da palavra de ensandeceu. E adoro, assim, estes comentários com estas palavras pomposas. Pomposas. Temos também, quando apenas a bancada do Chega se levanta para... para te aplaudir e mais ninguém o faz, considera-se, não estarás do lado errado da história. Racismo não é liberdade de expressão. É red flag. Red flag. E, por fim, está oficialmente instalado o politicamente incorreto na Assembleia da República. A partir de agora é o val tudo e o salve-se quem puder. A liberdade que começa a transformar-se em anarquia. No meu tempo, a liberdade de cada um terminava. Onde começa a do outro? Que bonito. Ai, que lindo. Já foi muito tempo. Isso já se perdeu. Onde é que isso já vai? Isso já é do tempo todo. Não, isso já é pronto. Bom, olha, vamos a umas coisinhas de descobrir nas redes. Vamos. Temos um som. Então não temos. Olha para ele. Que belo som. Que bem. Bom, olha, fazemos lá. E começamos por uma invenção que eu tenho pena não ter sido eu a criar, porque eu sinto, eu podia ter ficado rica a vender isto. Trata-se do quê? Um detetor de sarcasmo. Ai, filhos. O jeitaço que isto me ia dar. Não a mim, mas a quantidade de gente à minha volta, porque 99% das vezes acham que eu estou só mesmo a falar a sério. Eu estou só a ser sarcastro. Porque era bom para o Sheldon da teoria de Big Bang. Não sei se vocês já viram que ele não consegue detetar sarcasmo, mas que isso era ótimo para ele. Exatamente. Este artigo que eu vi, por acaso, falava no Sheldon, dizia que isto era bom para ele. Então, uma equipa de cientistas da Universidade de Groningen. Pode existir, pode não existir, posso estar só a inventar. Inventar o nome. Mas é na Holanda. Apresentou um algoritmo que, ao que parece, consegue detetar sarcasmo. Não é o primeiro. Já houve vários outros desenvolvidos, desde que a inteligência artificial foi criada. Mas todos eles, até agora, eram muito pouco fiáveis e dados a erros. Ora, segundo esta equipa de cientistas, os detetores, que já existiam, usavam apenas um parâmetro para tentar perceber se havia ali sarcasmo ou não. Mas este novo detetor dá 15 a 0 aos outros, assim em termos de esportalhice. É o vosso. Porque consegue analisar sentimentos, emoções e tudo isso combinado dá uma resposta à possível presença de sarcasmo. Então, mas para que raio serve? Para que é que serve, na verdade, um detetor de sarcasmo? Bom, então pode servir, lá está, para avisar os nossos amigos de que o que nós dissemos ou escrevemos não é para ser levado a sério, mas tem outras aplicações outras. Olha, serve, por exemplo, para os chatos de inteligência artificial perceberem se a pessoa está a gozar ou não com a cara deles quando faz perguntas, não é? Tipo, quando eu pergunto aos chatos de GPT se eu sou a pessoa mais incrível de Portugal, não é? E ele me responde, olhem o que ele me respondeu, o título de mais incrível é relativo e pode ser atribuído a muitas pessoas em Portugal. Tipo quem? Diga-me uma. Diga-me uma. Diga-me uma. Não há. Não há. Olha. Portanto, claramente o chat de GPT está a pedir para que eu goste de ficar dele. Bom, adiante. Tudo ali, Ana. Tudo ali. Também pode dar jeito para, por exemplo, consultas médicas via telefone porque ajuda a perceber melhor as emoções na voz dos pacientes e também pode ser usado na área do marketing para compreender, portanto, os publicitários compreenderem as publicações que as pessoas fazem, muitas vezes de forma voluntária, sobre produtos que consomem e que publicam online e, portanto, para perceber exatamente o tom com que as pessoas estão a fazer e melhorarem ou não os produtos. Pronto. Para desenvolver este detector de sarcasmo, os cientistas começaram por recolher vários discursos gravados, dos quais foram extraídos alguns parâmetros de som, desde a velocidade, o tom, a energia com que a pessoa fala. Em seguida, foram utilizados algoritmos de transcrição capazes de converter a mensagem gravada em texto e, desta forma, foram destacadas na fala expressões relacionadas a sentimentos e também se estávamos na presença ou ausência de sarcasmo. Pronto. Eu continuo a dizer que eu preciso muito disto. Pois, olha, também eu. Aliás, isto devia dar para instalar nas minhas redes sociais e a poupar-me muito trabalho. Eu acho que todo o meu humor é à base do sarcasmo, portanto isto ia dar jeito. Mas isto é uma coisa que vai ouvindo as pessoas? Ou seja, ou é só para escrita? Como assim? Ou seja, imagina. Pontinhos de divulgação na cabeça. Hoje sigam-se a ser participativo. Hoje tenho perguntas difíceis. Não, hoje, género, isto dava jeito se fosse uma coisa que estivesse a ouvir as conversas e que tipo apitava e dizia assim. Isto é sarcástico. Alerta. Mas não, isto... Opa, não sei, por acaso não estou percebendo muito bem que isto funciona. É só para texto. Eu acho que é assim, sobretudo para coisas... Não, mas, por exemplo, eles dizem aqui que pode ser usado nas tais consultas de voz. Se calhar aciona, põe lá aquilo a funcionar e deteta o tom da pessoa. Imagina que aquilo a pitava, estava sempre a apitar. Exato. Você está desacredido, você não está nada com uma doença terminal. Está desacredido. Ai, bom. Pois não sei. Olha. Mas o que é facto é que agora existe? Agora existe. Pronto. Seguimos com a inteligência artificial e com uma história. Olha, eu estou aqui meio balançada a decidir se isto é bonito ou se é só assim meio sinistro. Pronto. Eu acho que pode ser as duas coisas, mas, enfim. Depois quero a vossa opinião. Então. Em 2016, um norte-americano de seu nome, James Vlahos Vlahos... James. É o James. James. Recebeu uma notícia assim muito triste. Pronto. O pai tinha sido diagnosticado com um cancro terminal. Opa. Ora, ao perceber que já não lhe restava muito tempo, ele decidiu passar horas e horas e horas com o pai a ouvi-lo contar a história da sua vida e a gravar cada palavrinha. Portanto, nessa altura, o James estava a dar os primeiros passos numa carreira ligada à inteligência artificial e, então, decidiu juntar o útil ao agradável. Ou, neste caso, ao desagradável, porque o pai estava a morrer. Portanto, não era uma coisa muito agradável. Então, vai daí. Começou a pensar como é que poderia tornar todas aquelas horas de conversa em algo mais interativo para ter uma forma de conservar as memórias de uma forma mais emotiva e poder manter também algo da personalidade do pai para sempre. Ora, antes do pai morrer, em 2017, o James converteu as gravações num chatbot, através de inteligência artificial, chatbot esse, capaz de responder a perguntas sobre a vida do pai, usando a voz do próprio pai. Como se fosse o pai a falar com ele. Ele faz perguntas e o pai responde-se. Pronto. Já em 2019, ele transformou isto numa aplicação chamada HearAfter, que permite aos usuários fazer o mesmo com os seus entes queridos. E diz ele que, apesar do chatbot não ter eliminado a dor de ter perdido o pai, dá-lhe mais do que aquilo que ele teria recebido de qualquer outra forma. Mas há ainda, há quem vá mais longe nesta brincadeira, que é o caso da aplicação Deep Brain, da Coreia do Sul, que cria um avatar da pessoa com base em horas de vídeo e de áudio, portanto captura a cara, a voz e os gestos, e dizem eles que estão a conseguir colunar a pessoa com um grau de semelhança de quase 97%. Quanto é que esta brincadeira custa? Neste caso do avatar, custa 50 mil dólares. Eu não sei o que vocês acham disto. Que valor humilde. Vais tu primeiro ou vou, Filipe Eduardo? Pássimo, vai tu. Ou se esferia uma coisa destas para preservar a memória de um ente querido? Eu ainda estou a tentar perceber, estou a tentar formular uma opinião. Tu ficaste nos 50 mil dólares, não é? Primeiro quero chegar aqui com os 50 mil dólares, para o amor de Deus. Não, mas vai André, força, força. Eu posso dizer que já experimentei replicar a voz de um ente querido. Ok. Pelos mesmos motivos, mais ou menos. E na altura estava assim um bocado, aquilo correu mal, não deu bem até porque as ferramentas gratuitas são fechinhas ainda. Pois, são malhazas. Sim, mas na altura fiquei, hum... Isto se calhar é um bocado macabro, pronto. É isso, eu acho que é um bocadinho estranho. Há um episódio do Black Mirror, não sei se vocês viram a série, eu adorava Black Mirror, e que é precisamente isso. É um algoritmo que pegava nas conversas todas que um ente querido já tinha tido, e que convertia depois para um chatbot, e na moral da história, no final do episódio, eles percebem que não, que é melhor manter as pessoas que já não crescem. Sim, só na nossa memória, não é? Assim, nós também guardamos fotografias, também guardamos vídeos. Mas depois há ali conflitos com outras pessoas. Mas depois não cria muita dependência, e se consegues mesmo desligar-te e perceber que a pessoa já não destacar. Fazer aquela separação do género, pronto, já partiu, já partiu, tenho que fazer o meu processo, não é? Não sei, eu não estou totalmente convencida. Cara, não estamos ainda habituados. Mas é isso, da mesma maneira que nós guardamos agora fotografias e vídeos e tudo mais, se calhar daqui a uns anos, isto vai ser uma coisa mais normal, natural. Torna-se mais normal, não é? Não sei. Para já, se calhar, ainda sou um bocadinho velhota do Restelo e não consigo ver como é. É, também tem alguma resistência. Acho que se calhar é aquele primeiro estranho e depois entra. É isso, é isso, deve ser estranho. Quer dizer, Fernando Pessoa. Olha, a última notícia do O que é que sucede, é que este é o último. O que é que sucede? Ah, pois é. Podemos ter um O coletivo. Ah, agora eu ia fazer uma contagem, um, dois, três. Então vá, faz. Um, dois, três. Ah, olha que lindo. Foi um bom O. Pois é, olha, é verdade, foram quase dois anos aqui na Rádio Observador, foram 135 episódios. Ah, pois é, sendo que os de sábado são melhores. Os sábados foram sempre melhores. E eu sou uma pessoa, assim, um pouco dada a despidas, mas tem de ser, não é? Pois não. E agora só dizer, olha, Deus, saúde, parece poucochinho. Pronto, posto isto, quero, antes de mais, agradecer, obviamente, esta oportunidade que me foi dada. Eu gosto muito de fazer rádio, tive a sorte na Rádio Observador de ter sido permitido falar da atualidade e de redes sociais, sempre assim, num registro mais, se calhar, estúpido, não é? Ou, ao menos, inesperado, vá, numa rádio informativa, não é? Porque é sempre tudo sério, profissional, depois este penso. Mas precisamos disso. Entrava eu, entrava eu com as minhas, com as minhas paravuízes, portanto, obrigada, tanto à equipa de quarta-feira como à de sábado por me terem aturado. Obrigada também aos ouvidos que não mandaram mails a pedir que eu fosse despedir, ou, pelo menos, não foram em quantidade suficiente. Ou não os recebiam. Ou se calhar não os recebiam chegar. Esforcem-se mais para a próxima. Pronto. Da minha parte, dizer que diverti-me muito e também aprendi muito, porque este podcast obrigava-me sempre a estar muito atenta a tudo o que se passava. Eu gostei muito dessa parte, até porque, de repente, parecia a pessoa mais esperta dentro dos meus grupos de amigos. Eu era a pessoa mais esperta. Não, eras uma autêntica jornalista. Sabia tudo. Querem falar do quê? O que é que querem falar? Eu sei, eu sei tudo, digam. Eu sei tudo o que se está a passar. E pronto, não é um adeus. Continuarei a estar de olho em vocês, ou, neste caso, de ouvidos em vocês. Sei que a vossa vida será muito mais triste. Ou que tu nem me digas nada. Sei-me isso. Sei-me isso. Sei-me isso. Mas também sejam fortes. Que se a vida dá muitas voltas, vai que daqui a três dias eu já estou a pedir para voltar. Pronto. Pode acontecer. Nunca se sabe. Pode acontecer. E se as saudades apertarem muito, liguem-me e vamos aí também tomar um cafezinho. Mentira, não liguem-me. Não liguem-me. Não diguem-me nada. Não vamos tomar um cafezinho, mas vamos fazer uma coisa que tu achavas que não tínhamos trazido, mas afinal trouxemos. Achas que não ia trazer um bolo? Foram agora, no instante. Aqui está um bolo. André, fazem uma conversa que eu vou buscar o bolo. Pronto. Tomas o bolo está aqui, minha filha. Sim, mas eu vou ter de sair do microfone. Ah, ok. Pronto. Eu ia dizer que não vale a pena, porque assim que eu puser um pé fora deste estúdio, eu vou bloquear os vossos números. Nós trouxemos um bolo. Não, até porque... Vou tentar abrir esta caixa, que está um bocadinho complicado. Espera aí, Ana. Não, até porque tantas vezes depois foi... Não é velas. Mas pronto, olha, está aqui um bolo para ti. Nós trouxemos bolo. Primeiro ano, foi tudo. Oh pá, olha que fofos. Isto é um bolo formigueiro. É o que nós ficamos ao ouvir. Isto de se trabalhar na Rua do Pinto, se dá um jeitado. Não é? Foram ali no instantinho. Isto é o melhor que a pessoa conseguiu arranjar. Agora vou levar isto para casa e vocês não vão comer nada. Não importa. Sabem disso, não é? Porque eu sou esse tipo de pessoa que não divide cenas. E bem, porque a senhora não gosta de compartilhar comida. Fica o simbolismo e... E é pá, e depois mandamos uma fatia para o correio. Oh pá, olha. Pronto. Ficas aqui com um belo de um bolinho aqui. Um belo de um bolinho. Olha, hoje para cá tenho um almoço. Sabem, bem, onde é que isso vai parar. Fica sempre bem. Quem vai aparecer com um bolinho formigueiro do Pinho Doce? Dizer, olhem, insisti muito neste bol. Está na validade? Só confirmar. Está, a partir assim, senão vamos ter aqui um problema com os supermercados. Um de junho de 2024. Pronto, está. Vamos a ver. Vá lá. Menos de mal. Portanto, temos um bolinho para ti, Ana. Um grande beijinho. Obrigada. Um grande beijinho. Muita saúde. O que é que cede? Cede que eu vou andando. Cede que vais andando a partir para outras Fegsies. Um beijinho grande. Até qualquer dia.